Sei como que as coisas são, mas nunca aqui vou compreender Ignorância, julgamento, sei por quem, ideias que Foram deixadas para trás, seguindo em frente, o que passou não volta a mais Facilmente não existe por aqui, simplesmente não é assim como se disse A sua fé está errado, mas nem penso em desistir Desconfio que foi sempre assim, sem admitir E dilute em cara de frente, o que temos a fazer Desconfio que é bem melhor assim Ouve e dizem Muitos cristãos nem aí para as palavras de um homem que está bem perto daqui Melhor correr Enquanto há tempo para nós, é escrito numa cruzada Se eu ver a nossa voz, facilmente não existe E por aqui, simplesmente não é assim como se disse E por assim não vou me arrepender daquilo que não fiz Desconfio que foi sempre assim Chega de mentir E de dilute em cara de frente O que temos a fazer Desconfio que é bem melhor assim Desconfio que foi sempre assim Desconfio que foi sempre assim Chega de mentir, mentir, iludir, lutar de frente O que temos a fazer? Desconfio que é bem melhor a ser É bem melhor a ser É bem melhor a ser É bem melhor a ser